O Jornal Taguacê está aqui no oferecimento da Feira Central de Ceilândia e nós estamos numa banca de infantil para criança, todo modelo que você quiser, do sapatinho, da fralda, de tudo. E eu estou aqui com as Jucineide, Jucineide Abrantes, elas vendem aqui muitos anos e tem os melhores preços. Jucineide, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que você mais vende aqui de tantas mercadorias para criança que você tem da melhor, da mais linda? O que você mais vende aqui? A mercadoria que está saindo mais são os conjuntos do Free Fryer, máscara 3D, R$ 5,00, tem a de LES de R$ 9,99. Eu a partir de R$ 50,00 eu já divido em duas, que a gente divide a partir de R$ 50,00. A gente divide até em seis vezes sem juros, tá? E 10% no dinheiro, até no débito eu dou 10%, eu quero vender. Mas eu queria o que você vende mais, por exemplo, aqui eu estou vendo a modinha aqui do recém-bebê. Aqui são as melicinhas da Pimpolo, da marca Pimpolo. O que você tem mais para recém-nascidos? Tudo, enxoval completo, do kit de berça, o cobertor, toalha, lençol para berça, eu tenho tudo. Do meia, todos os que o recém-nascido precisar, tenho, para todos os bolsos. Aqui tem mercadoria para todos os bolsos. Digamos, eu cheguei para comprar aqui um enxoval para o meu filho ou para a minha neta. Como é que é? Eu divido no cartão? Divide até em seis vezes sem juros. A partir de R$ 50,00 eu já divido sem juros. 10% no dinheiro, tá? E divide até em seis vezes sem juros. Jucineide, eu queria deixar você muito bem à vontade para você convidar todos os brasilienses, ceilandenses, a quem vim à Feira Central, vim aqui conhecer sua banca. Tá, são convidados. Aqui é o Shopping do Bebê, ele tem 28 anos de existência, sou muito grata a Deus, tá? E tenho roupa até 16 anos. Além do recém-nascido, eu tenho roupa até 16 anos, tá? Calça jeans, bermuda, tem tudo. Venham conhecer o Shopping do Bebê. Tem do recém aos 16. Tenho até os 16 anos, tá? O Jornal Taguacei agradece e a Feira Central também. Há um oferecimento do Jonathan Araújo. Muito obrigada, viu? Estão convidados para conhecer o Shopping do Bebê. O Jornal Taguacei agradece e a Feira Central também. O Jornal Taguacei agradece e a Feira Central também. O Jornal Taguacei agradece e a Feira Central também. Obrigado.